Opa aí, pessoal, beleza? Aqui estou, o Baiz Dia, novamente no Quadro de Baiz. Dessa vez, mano, estamos com mais um episódio aí da nossa série Classe 12, queridos, aqui no canal, beleza? E hoje, vamos testar aí a classe do monstro. Até vou ver aqui o nome dele, ó. O Player BR, beleza? O primeiro nome que tá no Instagram dele. De uma arma, velho. Que eu acho que foi uma das únicas armas que eu nunca trouxe um vídeo aqui no canal, mano. Nem o pá dela tá, pra vocês terem noção. Se ela não tava no pá, então eu tenho 99% de certeza que eu nunca trouxe um vídeo dela, que é a nossa querida, ou não tão querida assim, o L736, mano. Eu nunca joguei com essa arma, nunca gravei um vídeo. É, pelo menos que eu me lembro. Eu realmente não tenho recordação de ter gravado um vídeo. Como eu disse, ela nem tava upada, pra vocês terem noção, tá ligado? Eu tive que gastar aqui alguns cartões pra me talpando ela. Mas é isso, mano. Bora testar, porque vai saber se ela tá forte ali, ninguém tá sabendo, tá ligado? Se ela levou aquele buffzinho secreto. E a classe daí do Player parece uma classe boa, tá ligado? O cara tá usando aqui o desabilitar. Pra mim, usou o desabilitar, o cara já manja, tá ligado? Bom, aqui no cano, ele colocou cano leve 12,4, munição, ou seja, projetes, bastante coisa, fita aderente granulado pra tá diminuindo ali a expressão de balas, laser WC tástico e, como eu disse, o desabilitar, mano. Basicamente uma classe focada em abertura de mira. Antes de tudo, lembrando que eu não testo a classe de inscrito antes de gravar, beleza? A minha primeira experiência é gravando e jogando com vocês, não jogo fora do vídeo, fechou? Mano, é isso. Focado ali em mobilidade, aumentou a prisão, aumentou a mobilidade, perdeu um pouquinho de controle. Bora ver se vai ser difícil de estar controlando ela ali, tá ligado? Como eu disse, eu nunca joguei com ela. Então, eu nem lembro se ela tem muita mobilidade, se ela tem uma cadência boa. E é isso, velho. Sem relações, bora que bora. Partiu ranqueada. Tô no ranking de lendário com quantos pontos? 8.039 pontos. Comenta pra mim qual ranking que você tá e assim que tiver lá dentro eu volto com vocês. Mano, ranking de lendário. Os caras só tryhard. A gente vai levar o coragem, mas vamos testar, né? Vai saber, né? Vambora. Let it go, mano. Fica mais um aqui no mapa. Crash Z, bora que bora testar aí a UL736. Como eu disse, velho, eu nunca joguei com essa arma aqui, pelo menos que eu me lembre, beleza, velho? Então, vou ferrar. A mobilidade dela até acabou, velho. É, mais ou menos. Mais ou menos. Pra uma ML, é o certo, tá ligado? Quero ver se ela mata rápido, mano. Tá ali no canto. Bom time. Segura, segura. Mano, eu vou achar aqui, velho. Não tô vendo ninguém. Pera aqui, ó. Tá aqui na direita. Puxa. 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 Vem, Fredão. Puxa. Ó, parece matando rápido. Foi também, boa. Deletado. Opa, matando rápido. Caraca, matei muito rápido o cara, mano. Tô bem, tipo. Eita, pega. Tô bem, não. Caraca, o nível... Ah, lá no cantinho, né, cara? Filha da mãe. Vou ter que puxar nele, mano. Esse gato. Puxa. Mano, ela não é tão ruim, não, hein, velho. Pelo jeito. O sniper tá lá em cima ainda. Nossa, quase matei. Me tinha uma mutação avançada ali, filho. Geraldo que seria pior, velho. Ei, não, parceiro. Nossa, o cara... O cara vai pegar a nuke, pô. Vou ter que puxar nele. O cara vai pegar a nuke. SP, não. Recute dela de boa. Puxar por aqui, mano. Vou ter que pegar aquele sniper lá. Vem, Fredão. Volta. Pra cá, não? Boa. Quase matei. Quase, quase, quase. Puxei em mim, não? Foi um? Ah, já deitar não, parceiro. Pega esse B. Pô, pegar o B. Pegaram o B. Puxar na base deles aqui. Pô, seu irmão. Tá com os habitat ainda? Mano, ela carregava muito rápido com as balas no pente. 60 balas no pente. Bapo, boa. Tô achando, tô achando. Você sabe que eu tô aqui? Ah, lag de secão, parceiro. Boa, boa, boa. Caraca, ela tá ruim não, mano. Ah, tô melhor do Free Fire, velho. Lag de P90, cara. Me deu um spray ali insano, fi. Bom, GG. Primeira rádio é nossa. Tamo bem. Cara, ela tem um recuo bem de boa controlada, tá ligado? Eu não treino muito. A cadência dela não é, tipo, uma roga da vida. Mas também não é lenta. Mata rápido. Achei que ela mata muito rápido. 100% ruim ela não tá, não. Eu jurava que pelo jeito que a galera falava, mano. Essa arma aqui era terrível, fi. Nada, nada. Dá pra usar de boa. Vou deixar direto na base deles. Meu rosto tá um pouquinho claro, mano. Peço pra vocês, beleza? Cara, que não quero. Vem. Será que tu vai achar a nossa base? Certeza que é o sniper, velho. Ele quer ficar lá no cantinho dele. Bora. Ah, ela atreveu um pouquinho, hein. Tem um cara aqui no cantinho. Vai ter que ser camper, parceiro. Até nosso. Vou ficar um pouquinho mais afastado, mano. Quero ver o recudado de longe. Vem. Vai, carinha. Vamos. Nossa, você matei muito rápido. Sai, sai, sai. Fiquei preso. O cara criou o amarelo, time. Cuidado. Vai, carinha, Fernando. Vai ter que ser camper. Caraca, ela tá deletante, mano. Será que a gente tem que pegar esse aqui, velho? Caradão, assim, velho? Hum, mosquei. Fiquei muito aberto, mano. Cai logo. Pegou a type, hein. Foi. Quero ver alguém passar aqui, mano. Toma. Bora no tio, bora no tio. Jorca nem sei o que os caras tá nessa. Nossa. Contra P90 em pé. Pirei em pé, ano. Comecei a atirar antes. O cara deu três sininho e morri. GG apanha. Nossa, nossa. Olha os caras fazendo triple cap pra ganhar, mano. Vai ter essa camper. Puxei, time. Ui. Boa. Eu ia matar os carinhas. Eu ia matar os caras. Mano, vou mais uma. Velho, jurava que ela seria a pior arma do jogo, mano. Do jeito que os caras estavam falando. Ela não é 100% ruim, não, velho. É uma arma, né? Obviamente que não, tá ligado? Porque a Hoggar é melhor que ela. Mas, mano. A unidade dela é boa. A própria verdura de mira dela. Eu achei meio... Mais ou menos ali, tá ligado? A classe tá muito boa. E ela tá matando rápido também, mano. Eu achei que ela mata muito rápido, de média e longa distância, velho. De perto, ele contra outras armas. É difícil mesmo que você vai conseguir trocar, tá ligado? Mas, mano. Vamos mais uma. Sim, eu tô contra camisas porque já é outro dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, beleza? Mas é isso. Vambora, vambora. Shoot Raw, dá pra zoar, hein, mano? Eita, que susto, moleque. Tô primeiro. Ih, roubar um IQ, hein? O cara lá em cima. Tá carinha, Fred, mãe. O cara tá conseguindo zoar, hein, mano? Já vi tudo. Vá, pô. Boa. Nossa, o cara ficou com um de vida. Mano, vocês viram o dano que eu dei no cara, velho? Chegando. Puxa. Toma. Boa. Tô no ponto, tô no ponto. Muito de vida. Literalmente muito de vida. Pô, hein, mãe? Meu personagem levantou, mano. Vou jogar nascer aqui, ó. Só cravo os caras no meio. Ali, ó. Olha isso. Ela dá muito dano de média e longa distância, mano. Muito dano. Minha do cara da direita. Segura, segura, time. Vem, Fred. Vem. Puxa, não tá aqui, não? Boa, time. Tá pegando ponto. Milagre, hein? Difícil. Cai com o time que pega ponto, mano. Boa. Puxa aí, time. Põe também. Não dá. Ah, eu vou ruxando com o... Qual o Helio? Vai ficar tirando. Calma. Continuou. No próximo time. Tem o cara aqui. Opa, tô vendo o passo aqui, ó. O cara subiu. Oi. Onde venda? Caraca, cara sortudo. Que arma é essa? A type, né, mano? Nossa, que cara sortudo, velho. Boa. Tropa, tropa, tropa. Tô, BG. Vem, Fred. Bora, minha kill. Nossa, roubaro muito a minha kill, velho. Cara aqui em cima. Cara ali em cima. Vem. Puxa aí. Vai ser camper. Quase morri. Puxa também. Tão bem, tão bem. Dois pau, hein? Só o Superfire. O cara não me viu aqui, ó. Hum, viu sim. Caraca, esse lupo joga bem, mano. Joga bem, joga bem. Bem não, mano. Duas vezes é bem não. Próximo ele do outro lado, né? Ih, foi também. Tem outro lado. Tá lá em cima, né? Só não... Parou com atenção. Carinha, vem. Boa. Vou querer ter 100 balas do pente, tá ligado? Deberia ter 100 também. Acho que deve ter uma munição, não sei. Ok. Opa. Ah, mas eu tenho que usar a pistola. Terrô. Caraca, terrô com a pistola. Ih, é... Foda não. Boa aí, moleque. Eu nunca consigo usar essa pistola. Sempre que eu puxo a pistola acontece alguma coisa. Nossa, puxaram ele, pá, mano. Bora. Vai só assistir, time. Boa. Tô cuidando da direita, hein. Ninguém vai vir aqui? Me lag. Não vai vir aqui, cara lá. Achou o voo aqui, velho. Nossa, pô. O cara tá fora aqui, ó. Desistiu, mano? Ué? Quase matei, GG, mano. Obviamente não é meta, tá ligado? Não tem como você tá jogando ali pra realmente subir. Quer dizer, tem como, tá ligado? Tem como você jogar com ela, mas, mano... Contra uma type, contra uma roga, por exemplo, você vai ter dificuldade, mano. Se eles aumentassem, talvez a cadência dela... Deixa eu ver a cadência dela com a da roga, mano. Provavelmente a da roga tem muito mais cadência, tá ligado? Ela tem um dano bom. Uma precisão boa. A habilidade dela da hora, tá ligado? Deveria aumentar um pouquinho mais a abertura de mira também. Não sei se é caça. Mas eu acho que é a army, sim, que não tem uma habilidade muito boa. Vamos ver aqui, ó. Rapidão. Bora, boa. Escalar 60. Qual escala que você está aí, mano? Deixa aí nos comentários. 14, que eu sei. Ah, faltou uma aqui pra nossa meta. Ela tem 62 cadência. Comparado com uma roga da vida... Cadê? Rogar. A roga tem 71 de cadência, tá ligado? O dano da roga também é maior. A precisão da uera é maior. Alcance o controle. A uera é uma arma mais pra jogar realmente parado, tá ligado? Ali de média, longa distância, o suporte. Já a roga você consegue meio que estar rushando com ela. Lógico que não é uma type da vida, uma espita da vida. Mas você consegue estar rushando com ela. Um pouquinho mais do que a uera. Não sei. Comenta pra mim qual característica que você fala. Pô, Lucas, se bufazes aqui nela, ela entra pro metro pela primeira vez, beleza? Deixa nos comentários. É isso, mano. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like. Se você for não, mano. Se inscreve. Todo dia tem conteúdo novo. Às 1h da tarde, 6h. É só conteúdo diferenciado, beleza? E é isso. Falou, Zê. Fui. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, manos. Tchau.